O Sr. Deputado de Estado, o objetivo do requerimento é simples e é a terceira vez que o Parlamento é chamada de aparecer a um plano deste, a este plano, e foi em entendimento que, até por força de termos sabido que quando começámos a discutir este plano ainda não estava aprovado o anterior, embora o processo já tivesse sido concluído há algum tempo aqui na Assembleia também, de que seria importante valorizarmos o envolvimento do Parlamento nesta matéria. E porquê? Porque, de facto, quando o Governo propôs ao Parlamento que ele se envolvesse nisto, criou alguma dificuldade. Eu já estava aqui, ainda na Comissão de Economia, o deputado Hugo Costa, do Partido Socialista, que foi o deputado relator, nem sabia bem como é que o Parlamento poderia, de alguma forma, participar nisto, pelo déficit técnico que existe no quadro parlamentar, como o Sr. Estado sabe, porque é parlamentar também de origem. E, assim sendo, com esta maturidade, sendo o terceiro processo, foi em entendimento do PST, coincidentemente ou não, eu sou o deputado relator deste relator, que seria importante valorizarmos o nosso papel e ouvirmos as entidades, explorarmos aquilo que os diversos parceiros contribuíram e também o papel que o Governo dá relativamente a esta matéria, que é um plano estratégico muito importante. E, por isso, entendemos que seria, de facto, mais uma peça-chave para concluirmos este processo, valorizando desta forma o envolvimento de todas as partes e é essa que é, digamos, a origem do requerimento que o PST fez.